Fala Cruzado, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo E hoje eu tô nessa aventura aqui ó, que é andar no trânsito de Porto Alegre Andar no trânsito de Porto Alegre é uma grande aventura Que a galera aqui às vezes é meio desnorteada, meio perdida Então tu tem que tá sempre bem ligado, tem que tá sempre atento pra não dar nenhum problema Eu uso aquela técnica de eu andar um pouco mais rápido que os carros e eu desviar deles Do que eu contar com a sorte e deixar que eles desviem de mim O que não é uma coisa muito inteligente Acho que no trânsito de muitas cidades Que geralmente os motoristas eles tão meio dormindo Ou estão desatentos, ou estão no celular Estão fazendo story ou vendo um story Estão Saindo de algum lugar sem dar o pisca Entrando em algum lugar sem dar o pisca Então 120% de atenção é o mínimo Uma loja de moto que eu nunca vi Saudade que eu tava de andar em Porto Alegre O trânsito aqui é meio caótico As sinaleiras às vezes são meio sacana Que nem essa aqui, que abre uma e fecha outra Mas eu curto andar em Porto Alegre No meio da tarde e tal Geralmente quando eu andava em Porto Alegre de moto Quando não era final de semana É horário de pico E cara, horário de pico o negócio fica uma delicinha Horário de pico, Porto Alegre É uma beleza Todo mundo com pressa Todo mundo querendo ir pra casa Todo mundo com razão Todo mundo dirige pra caramba E aí tu já viu, né? Ó, pegamos duas Uma sequência de sinaleira aberta Isso aí já é um grande milagre Ó o caminhão Ai, caminhão Ó a minha auto-escola Eita cara, olha isso Tô dizendo Nossa, da onde veio esse carro? Política de uso de espelhos e piscas Depende muito da vontade Do humor de cada um dos motoristas E tu tem que contar meio com a sorte Ficar meio atento Porque nunca se sabe quando alguém vai trocar de faixa Vai entrar em algum lugar Vai sair de algum lugar E vai se importar em olhar no espelho Dar o pisca Aquela coisa toda Dizem que ajuda a não causar acidentes no trânsito Mas nem sempre isso Nem sempre isso é seguido, né? Pelos nossos queridos motoristas É óbvio que os motoqueiros não ficam pra trás Né? Acho que como em toda cidade também O que manda não é o veículo que o cara tá andando, né? É a pessoa que tá ali Comandando esse veículo É óbvio que os motoqueiros também são meio loucos Acho que todo mundo, né? Uma hora ou outra faz alguma cagadinha Acho que isso não muda muito E a melhor coisa que existe É quando tá bem quente E a sinaleira fecha E aí tu fica no calor aqui Esperando a sinaleira abrir O calor dos carros, o calor da moto Bem confortável Mas então é isso Esse foi o vídeo de hoje Uma observação diária do trânsito de Porto Alegre Beleza? E até o próximo vídeo Valeu! E agora onde eu tenho que dobrar? Bah, eu acho que era aqui E eu perdi A entrada Putz Olha o meu Olha o pisca ligado, amigão Olha o pisca ligado, amigão Opa! Obrigado, velho Tá, vamos parar na sombra, né? No mínimo No mínimo parar na sombra Eu não gosto de passar trabalho Gostasse de passar trabalhando Eu andava de ônibus Cachorro! Bom, agora é o momento em que a gente usa Os EPS Gostasse de passar